Vamos agora a central de flagrantes. Gente, uma notícia absurda, é que um homem está preso, suspeito de matar a mãe. Isso, o Willems Tavares ao vivo tem os detalhes dessa notícia. O Willems é com você. Que história macabra, terrível é essa, hein, Willems? É verdade, viu, Douglas? Um caso muito chocante. Um rapaz de 26 anos de idade está sendo suspeito de assassinar a própria mãe a golpes de facadas. Isso aconteceu no bairro Cidade Universitária. O SAMU ainda chegou a ser chamado a essa ocorrência, mas quando chegou ao local, foi constatado o óbito dessa senhora de 56 anos. O rapaz de 26 foi preso pela polícia militar e trazido aqui para a central de flagrantes. Em depoimento, ele contou ao delegado que ouviu vozes pedindo para que ele assassinasse a própria mãe. Foi quando ele pegou uma faca e efetuou, realizou, praticou esse homicídio lá na parte alta de Maceió. Segundo as informações que nós apuramos aqui no local, ele seria usuário de drogas, já teria dado também algumas entradas em hospitais psiquiátricos. E assim que ele praticou o crime, ele pediu apoio à própria vizinhança. Foi nesse momento que a vizinhança chamou a polícia militar e esse suspeito foi preso, continua aqui na central de flagrantes. É um caso muito triste, não é Douglas, que choca a população alagoana, esse fato que aconteceu na cidade universitária. E sempre que a gente se depara com uma situação como essa, é muito triste, a gente fica muito assustado com tudo isso que a gente acompanha na nossa rotina. Eu volto com você. Pois é, não tem experiência no mundo que nos blinde de uma coisa dessa, né? Você não tem blindagem para um caso como esse. É terrível. O William se trouxe bem aí. Ele é usuário de drogas, seria usuário de drogas, tem entrada em hospitais psiquiátricos, né? Então, essa associação do problema mental com as drogas é uma potencializada danada. Infelizmente, a mãe dele, que cuidava dele, perdeu, pagou com a própria vida e foi assassinada a facadas, né, William? Muito obrigado aí pelas informações ao vivo com a gente. Uma notícia triste, lamentável, que aconteceu no bairro Cidade Universitária. E o filho, gente, matou a própria mãe, a facadas. Ele, 26, ela, pouco mais de 50. Que coisa triste, que coisa terrível. Que notícia absurda para a gente dar para vocês em plena sexta-feira, de manhã, a essa hora, 8h28. Terrível. Terrível.